Ah, ele sempre foi o meu favorito. Minha garota é concreta de postos que eles têm. Então, o troféu é lindo, não é não? Quer dizer, eu sei que você vende um milhão deles, então sabe como é? Eu não acredito que eu venci. É muito brilhante, eu nunca tinha visto um de perto. Parece que eles gastam muito dinheiro com ele, eu acho que é de verdade. Para, pode parar, Cruz. Você não sabe de nada, você não faz a menor ideia. Oh, eu só estava atendendo... Você sabe o que acontece se eu perder essa corrida? Cada quilômetro dessa viagem foi para me deixar mais rápido que o Jackson Storm, mais rápido. Eu perdi uma semana na porcaria de um simulador. Eu perdi um dia inteiro com você na praia bola de fogo, e aí perdi essa noite na Mira da Maria, buzão! Eu estou parado no mesmo ponto que eu estava há um mês. Eu não fico mais rápido, porque eu estou muito ocupado tomando conta da minha treinadora. Essa é a minha última chance, Cruz. Só essa, final, finito. Se eu perder, eu nunca mais vou poder fazer isso. Se fosse uma corredora, saberia do que eu estou falando. Mas você não é. Então se enxerga! Mac, encosta! O quê? Agora? Agora!